O busão em movimento, observo pela janela A desigualdade, mansões e favelas Realidade é o nó na garganta que te esguela Se eu fosse o pintor eu pintava a miséria na tela A visão de um coraceiro na cidade grande O que me espanta é o que realmente assusta Cotidiano, traiçoeiro, vida injusta Trabalhador é um guerreiro nessa cansativa luta Capitalismo, canibalismo, filho da puta Cheio de ganância e ódio na disputa Cadê o respeito, cadê a conduta? Mano, procure a verdade que o povo chuta Dizem que São Paulo é a terra da oportunidade Há muito tempo isso não é realidade Absoluta pobreza no centro da cidade Manos, correm com o crime, não recorrem à caridade É hostilidade, sim, violência brutal Quem nasce sofrendo mal, cresce fazendo mal Queira você ou não, essa merda é quente, é normal O ódio na mente de muita gente Ação e reação, morte é consequência Nem da natureza, nem da sobrevivência Dinheiro e incentivo, você mata por dinheiro Vício que te mantém vivo e prisioneiro Na global escravidão, felicidade não significa o bem, irmão A salvação não está na religião E sim, na mental libertação Então, de volta ao X da questão Preste atenção na matemática do cão Menos educação e mais presídio Menos união e mais genocídio Menos amor e mais ambição O caos é resultado da letal equação Onde estão as oportunidades reais? Não tem não, então quanto isso não teremos paz A maioria trabalha o dia inteiro e no final das contas Não tem dinheiro pra nada, o salário é uma piada Recebem migalhas no final da jornada suada Pessoas se sentem robotizadas Muitas são programadas pra não reclamarem de nada Antenada na mentira Da minissérie ou novela que conspira e suma e causa ira Estamos presos numa teia Que desencadeia violência e dor alheia Ninguém quer ser escravo nesse mundo que ostenta A barriga está roncando, a fome dormita O ódio se alimenta com a dor, o sangue esquenta Aumenta, revolta, desorienta Leva pro caminho sem volta que acorrenta Consequência violenta Violência é consequência da global escravidão Felicidade não significa o bem, irmão A salvação não está na religião E sim na mental libertação Violência é consequência da global escravidão Felicidade não significa o bem, irmão A salvação não está na religião E sim na mental libertação Mental Espiritual Libertação Zamba MC Aí, curtindo o som? Valeu